Olá pessoal, eu sou o professor Danilo Teixeira e este é o último vídeo da playlist que vai abordar o conteúdo sobre sistema digestório e nutrição. Se você começou a seguir o canal a partir de hoje, eu vou deixar linkado aqui na descrição o link da playlist que vai abordar os demais vídeos em relação a esse conteúdo de sistema digestório e nutrição. Então se você quiser ficar por dentro do que a gente já comentou aqui no canal, clique aí nessa playlist e acompanhe nossas vídeos. Hoje nós vamos falar sobre a alimentação e sua relação com o fornecimento de energia que vai ser utilizada para a execução dos movimentos do nosso corpo. Essa energia está presente nos nutrientes que são obtidos a partir da alimentação e é liberada no interior das células após várias transformações químicas. A quantidade de energia presente nos nutrientes pode ser obtida pela alimentação. A quantidade de energia contida em um nutriente é expressa em caloria ou quilocaloria e os nutrientes fornecem quantidades diferentes de energia. Uma xícara de café com açúcar contém aproximadamente 33 calorias. Um copo de suco de abacaxi natural contém cerca de 100 calorias. E 100 gramas de costeira de porco contém 483 calorias aproximadamente. Além disso, podemos observar também outros alimentos, como o biscoito recheado, que contém cerca de 72 calorias. Uma banana, a unidade, contém 55 calorias aproximadamente. E o ovo contém em média 77 calorias. A quantidade de calorias necessárias para uma pessoa vai depender de diversos fatores, como idade, sexo, peso e atividades físicas executadas. Durante a fase de amamentação, um bebê precisa de cerca de 950 quilocalorias. Uma mulher precisa em média de 1.800 a 2.000 quilocalorias. A mulher em fase de amamentação precisa de cerca de 3.100 calorias e um homem precisa de 2.400 a 2.600 quilocalorias. Quando um organismo obtém mais energia do que gasta, o seu peso aumenta. Isso pode gerar diferentes consequências, como a obesidade. A obesidade pode ser definida como um acúmulo de gordura no corpo, causado pelo consumo excessivo de calorias na alimentação. Ou seja, trata-se da quantidade de calorias superior ao valor utilizado pelo corpo para a manutenção e realização das atividades do nosso dia a dia. Dessa forma, uma alimentação saudável não só leva em consideração a escolha adequada dos alimentos, mas também a organização de um local e horário apropriado para realizar as refeições, além da higienização do corpo, dos alimentos e do ambiente. Todas as atividades que nós realizamos necessitam de energia. Grande parte dessa energia é direcionada para atender as necessidades básicas do nosso corpo, como a manutenção da respiração, dos batimentos cardíacos e da temperatura corporal. Por fim, para resumir tudo isso que nós falamos nessa aula de hoje, eu vou dar 7 dicas para vocês de como realizar uma alimentação saudável, levando em consideração não só os alimentos, mas também o local e a higienização pessoal. Dica número 1. Tenha disciplina nas refeições. Faça ao menos 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar, e é importante evitar pular as refeições ou beliscar nos intervalos entre elas. A segunda dica tem a ver com a base da alimentação. Dê preferência a alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, folhosos, carnes, castanhas, leite, milho e etc. Quanto mais variado forem os alimentos, melhor. A terceira dica prioriza o cuidado no preparo dos alimentos. Manere no sal e no açúcar. Beba bastante água. O consumo de água é essencial. O volume a ser ingerido diariamente pode variar de pessoa para pessoa, idade e peso. A prática de atividades físicas é uma aliada na alimentação saudável. A ajuda a manter a massa corpórea dentro dos limites adequados e auxilia na manutenção da saúde do corpo. Seja seletivo nos alimentos. Limite o consumo de alimentos processados. E por fim, seja crítico. Antes de consumir alimentos processados e ultraprocessados, avalie as informações nutricionais presentes nos rótulos e nas embalagens. Pessoal, desde já eu agradeço a vocês todos que deram atenção a essa nossa playlist de sistema digestório e nutrição. E até a próxima.